Maravilhosas catleias para você colecionar. Eu vou te mostrar todas elas no vídeo de hoje, com envio para todo o Brasil e entrega garantida. Vem ver comigo! Começando por essa maravilhosa catleia nobilis Bruno Bruno. E o vegetal que vai para vocês é assim, gente, adulto, bem entocerado, maravilhoso, já com idade para florir, né? Desse tamanho, ela já dá flor todos os anos. R$ 55,90 disponível para vocês, enviamos para todo o Brasil. Você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp que vai estar na descrição. Combinado? Gente, mais uma maravilhosa semi-alba, né? Aqui a gente é especialista em catleias, a gente é de Guararema, São Paulo, enviamos para todo o Brasil e temos especialidade nessas plantas, então são muitas cores para você colecionar. Muito, muito bonita, então disponível para vocês. Semi-alba, R$ 55,90. Maravilhosa, gente! Vamos ter também a amarela, olha essa amarela que linda! E o vegetal também adulto para vocês, olha que planta linda, maravilhosa, super adulta, R$ 55,90 também. Aqui vamos ter cor salmão, né? Essa cor maravilhosa. E o vegetal tá muito bonito também e esse tá na promoção. R$ 49,90 apenas para você colecionar. Vamos ter também a amarela do labelo vermelho, né? Como vocês podem ver, são muitas cores que a gente tem disponível. Vegetal super adulto disponível para vocês. Olha o broto vindo para florir, R$ 55,90. Vamos ter esse tom alaranjado, né? Muito belo, gente! Olha isso, que perfeição de orquídea! Um sonho! Disponível para vocês, vegetal adulto, super entorcerado, maravilhoso, apenas R$ 49,90. Cor de rosa, né? Para quem ama essa cor perfeita e maravilhosa, vamos ter para vocês o vegetal adulto. Olha essa doceira! Que maravilhosa! Disponível para vocês R$ 55,90. E para os colecionadores, vamos ter, né? Esta maravilhosa, que labiata cerulha, planta linda, maravilhosa, R$ 99,90, né? Para a gente montar aquela super coleção de orquídeas. Então, garanta agora mesmo as orquídeas mais lindas da internet com super brindes! Nesse mês especial, vou trazer os brindes aqui para vocês verem. E olha essas catleias como estão lindas, gente! Perfeitas de lindas! E a gente tem super brindes durante todo o mês de março, mês das mulheres. Então, comprando acima de R$ 80,00, esse valor sem contar o frete, beleza? Vocês ganham um substrato feito por nós mesmos. Comprando acima de R$ 170,00, você ganha um lonsídio maravilhoso e comprando acima de R$ 250,00, né? Lindas catleias como essa, você ganha uma Phalaenopsis Queen Bee. Phalaenopsis exclusiva aqui da nossa promoção é a Phalaenopsis de cera. Então, corre, aproveite, acessa o site ou chama no WhatsApp e garanta as melhores orquídeas da internet com garantia de entrega para todo o Brasil!